Então, meu nome é Wallace, tenho 33 anos, moro há mais de 15 anos aqui no Jet Colombo. Sempre trabalhei por aqui atrás de todos os meus objetivos, aí a gente começa umas seis horas da manhã e vai até umas meia-noite trabalhando. Minha dificuldade quando eu ia trabalhar era voltar e saber que eu não tinha lugar pra tomar um banho. Aí eu ia dormir como? Todo suado. Aí eu ficava imaginando, eu ia falar, meu Deus, era bom um banheiro. Bom banheiro ia fazer muita diferença. Ainda pedi tanto que até chegou, né? Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Como estamos aqui na obra? Todo vapor? Ah, que incrível. A casa do Wallace é uma casa que tem 7,5 metros quadrados, mais ou menos, extremamente estreita, minúscula. Então, a primeira ideia que eu tive foi de, bom, eu preciso que mesmo nesse espaço minúsculo, que ele tenha as funções básicas de um lar. Ela colocou a necessidade que eu precisava, que era tipo um escritorinho, né, que vai ter o mezanino, que se chama, que é pra você estar estudando. E, querendo ou não, me ajudou bastante. A parte também que eu vou poder lavar minha própria roupa também, não conseguiria lavar minha roupa. Não conseguia fazer minha própria alimentação também, porque não tinha espaço. Da mesma forma que a história dele me impactou, eu sabia que, de alguma forma, também poderia impactar mais pessoas. E refletia um pouco na ausência de políticas públicas pra questão da moradia. A parceria entre a Casa Cor, o Instituto Fazendinhando, tem trazido grandes frutos. O que é que eu queria? Eu acredito que a pessoa vai com mais vontade de correr atrás do sonho e vai poder ajudar outras pessoas, né? Porque a pessoa, estando bem, ela consegue ajudar outras pessoas. Aí eu fiquei muito feliz, né? Quem não ficaria? Ter a casa toda reformada. Porque eu queria uma caixa de fósseis ali, mas o importante é que é um espaço meu, que tá no meu nome. É a primeira coisa que eu consegui ter na minha vida, sabe, essa casinha. A parceria entre a Casa Cor, o Instituto Fazendinhando, tem trazido grandes frutos pra comunidade, não só do Jorgin Colombo, mas do entorno também, principalmente nesse aspecto da moradia. Só no Brasil existem mais de 40 milhões de moradias precárias. Eu acredito que a arquitetura precisa ser para todos, ela não pode ser algo exclusivo. Ela precisa estar presente nas favelas também.